Música Direto aqui da Casa Máxima Hoje nós vamos falar de um produto que a Casa Máxima tem Que eu acho que eu nunca falei pra vocês Acho que os arquitetos já falaram Mas eu nunca falei, que é o papel de parede O papel de parede que teve assim A sua volta triunfal Não é? Teve uma época que ele saiu de cena E voltou com toda a força E o papel de parede serve pra aconchegar Pra deixar a casa mais quente Pra deixar uma casa com mais personalidade E a Casa Máxima tem inúmeras marcas Marcas importadas, de várias procedências Mas todas elas Maravilhosas Eu quero mostrar pra vocês Esse aqui, olhem aqui gente Eles tem texturas também Então a gente toca Eles tem uma textura Olhem o que é esse aqui Que imita a pele de uma cobra Olhem que bárbaro E a gente toca nele Ele não é assim liso Ele é grossinho E ele tem uma textura assim Super agradável Ao toque O papel de parede também Ele é muito usado Em hall de entrada Pra causar um impacto Em lavabos Lavabos a gente pode viajar Olhem aqui ó Olhem o que é esse aqui Esse preto aqui Se vocês puderem ver ele Bem de pertinho ó Ele parece um couro E como esses Tem muitos outros Tem pra dormitórios Tem essa Estampa aqui ó Essa padronagem O pessoal aqui da Casa Máxima Tava me dizendo Que é uma padronagem Muito pedido Ultimamente Então hoje Nós queremos mostrar isso Mostrar que a Casa Máxima Realmente ela veste A nossa casa Com tecidos Com cortinas Com papéis de parede Tem colocador Próprio Tá de Com muita competência E a Casa Máxima Vai estar com um novo endereço A partir de setembro A Casa Máxima Vai estar na Anitta Garibaldi Esquina Quarto Rocha Numa loja linda Enorme E super preparada Pra nos receber Semana que vem Eu volto direto Aqui da Casa Máxima Quem sabe da Casa Máxima nova